Beleza galera, aqui é o Darlita V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Vou mostrar para vocês aí um detalhe hoje, tem muita gente que costuma ir na oficina e achar o seguinte. A peça que eu coloquei no carro custa 15 reais, então a mão de obra não pode custar mais do que 15 reais, não pode ser mais caro que a peça. Esse é o raciocínio que muita gente tem por aí, viu? Então, eu vou explicar para vocês hoje um problema aqui num Peugeot que costuma acontecer e esse Peugeot que não é a primeira vez que acontece, infelizmente. Vou mostrar para vocês o problema que está acontecendo e dar mais ou menos a solução para vocês aqui, explicar porque o valor da manutenção, às vezes, pode ser muito mais caro do que o valor da peça. Só que você não esquece de se inscrever no nosso canal antes disso não, hein galera? Aí galera, estamos com o Peugeot aqui, um Peugeot 207 SW, esse Peugeot já apareceu outras vezes no canal. E o cliente reclamou com a gente o seguinte, dessa vez o que? Esse carro está vazando óleo. Aqui eu já comecei a dar manutenção, mas eu vou explicar para vocês o que acontece com esse carro aqui. Dois defeitos que eu peguei nele. Um, realmente ele está vazando óleo, eu já identifiquei um local, dois locais que está vazando óleo. E esse carro está falhando, não sei porque também ele está falhando. Já testei as velas de ignição, estão normais, aproveitei que fiz essa, desmontei essas peças aqui do carro. Mas o que eu queria mostrar para vocês a questão de valores é o seguinte. Esse carro está vazando nesses dois retentores aqui dos comandos. Beleza? Vamos supor, eu não sei qual que é o valor, viu galera? Que o preço desses retentores aqui seja caríssimo. Vamos supor que seja, vamos supor aí, R$ 50,00 cada retentor desse. Uma suposição. Retentor é retentor. Essa borrachinha aqui ao redor do eixo do comando. Para eu tirar esse retentor, eu tive que desmontar toda a correia dentada do veículo. Então, nesse caso, por exemplo, galera, nunca, nunca que a manutenção vai ser mais barata do que uma peça. Eu estou falando isso porque tem muita gente que tem essa ideia ainda na cabeça. E nesse caso, por exemplo, é um dos casos que a manutenção costuma ficar bem mais cara do que a peça. Beleza? Para colocar essa correia dentada nesse carro num ponto, antes de tirar ela, na verdade, antes de tirar essa correia dentada do veículo, você tem que colocar ele no ponto. Tem umas ferramentas que a gente insere aqui. Tem um outro vídeo no canal que ele está mostrando. Tem uma ferramentinha que faz a fazagem lá do virabrequim. Tem que lavar toda essa parte onde vai a correia dentada. Todas as peças que estão aqui tem que ser lavadas. Aí você insere ela no local e corre para o abraço. Beleza? Então, a dica de hoje é isso aqui, ó. Redentor do comando. Vai trocar? Você vai ter que tirar a correia dentada. E para tirar a correia dentada, você vai ter que trocar possivelmente ela. Possivelmente você vai ter que trocar também o... O tensor da correia dentada. E o serviço aqui é relativamente grande. Só que você tem que colocar o carro no ponto antes, galera. Não vai confiar em marquinha de tinta e... Em marcação que você faz ali antes de instalar ela, não. Tem que ter a ferramenta de fazagem. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.